Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje eu vim fazer essa resenha aqui a resenha desse creme aqui o creme da linha toda em cachos da sala line né o crespíssimo poderoso sim um creme esse já é o segundo vídeo de resenha que eu faço aqui de creme para pentear deviam que você não viu que tá aqui no canal e esse é o crespíssimo super super poderoso tá gente ele é da linha toda em cachos da sala online né um ponto positivo super cheiroso super cheiroso mesmo vou até tirar aqui para ficar chegando ele é super cheiroso tá gente ele eu vou ler aqui né o que ele vem aqui tá esse aqui é a embalagem dele não sei se tá estourando a imagem aí para vocês aqui do lado aqui do lado não sei se vocês estão vendo vem né o tipo de cacho né mostrando para você o tipo de cacho que eu espero que não esteja estourando tá gente vem aqui né o tipo de cacho nesse seu cacho é o 2a 2b 2c e 3a 3b 3c 4a 4b e o 4c aqui devem o grau de cobertura e vem assim os cachos do sonho né que é o 2a 2b 2c 3a e o crespo divino né que é o 3b e o 3c e o crespíssimo poderoso que é esse que é para o 4 4a 4b e 4c sabe aqui vem especificando né cada creme de pentear e o crespo esse crespíssimo crespo poderoso é para cacho de 4a 4b e 4c ele ele não vem olha só gente ele não tem sulfato petrolato parafina e óleo mineral e aqui tem mais força mais reconstrução e muito mais belezura sim gente e esse daqui é o creme de pentear que eu tô me apaixonando por ele assim como eu sou uma pessoa que não uso uma coisa né gente eu tô me ajudando aqui eu sou uma pessoa que não só uma coisa sabe não uso só um creme de pentear não uso só um shampoo um shampoo de uma marca específica uma máscara só eu vim aqui fazer essa resenha pra vocês olha aqui ele contém gente óleo de coco óleo de manga e colágeno sim gente nunca ouvi esse tal desse olho de manga serve que vai ter vídeo aqui no canal serve pra também você fazer tá fazendo misturinha com ele sabe tipo uma gelatina com um óleo de unectação né que vai ter vídeo aqui pra vocês também é só você se inscrever aqui no canal curtir esse vídeo pra acompanhar tudo que vai vir aqui de novo no canal tá que eu tô super empolgado tá gente e gente vou mostrar aqui pra vocês a consistência desse creme peguei aqui e essa é a consistência do creme ele é durinho né espero que vocês estejam vendo ele é bem durinho bem durinho e vai ter vídeo aqui pra vocês na minha finalização com ele sim e gente eles deixam assim meu meu cacho com volume sabe quando eu passo ele eu sinto que ele não dá aquela pesada no cabelo sabe não dá aquela encolhida sabe ele dá um volume pro meu cabelo sabe hoje eu tô usando ele já é a segunda vez que eu uso ele em seguida sabe e eu percebo que na segunda lavagem eu percebo que ele deixa o meu cabelo mais definido sabe na primeira não na primeira na primeira passada que eu dou no meu cabelo ele deixa o meu cabelo mais volumoso já não é a segunda vez que eu passo ele eu já percebo que ele deixa o meu cabelo mais definidinho sabe os cachinhos mais definidinho e mais encolhidinho quiser vídeo né se você não quiser ou não quiser mais vou gravar pra vou gravar pra postar aqui no meu canal vai ter vídeo de eu finalizando com ele fazendo misturinha experimentando com outros produtos já se inscreveu aqui no canal é uma linha mesmo que eu tô amando usar que é a linha da sala lá no dentro da linha do todo em casa se essa aula nem quiser me patrocinar estou aqui então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram desse vídeo já se inscreve no canal curte o vídeo compartilha tá gente então comenta aqui o que vocês achou desse vídeo o que você acha desse creme leva um vídeo rapidinho mas se você gosta desse creme ou se você não gosta qual foi a situação que você assim ó e não gostou desse creme então um super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau